Estamos aqui hoje, vim com o prazer do meu amigo filipino, mestre da passarinhada, conhece tudo, guia, se precisarem de um apoio técnico é ele, é o cara, depois eu deixo o contato dele no vídeo. Fazendo uma chamada dos pássaros, daqui a pouco a gente começa a fotografar e registrar. Tchau, tchau.